Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi travada uma grande batalha A ira dos primordiais Os primeiros seres a forjarem a terra Saiu de controle por uma eternidade E a partir dessa raiva, da loucura da guerra Surgiram as fúrias Nem titã nem deus Nem mortal nem sombra As fúrias não obedeciam ninguém Pois eram as guardiãs da honra Executoras do castigo A ruína dos traidores Quando Zeus chegou ao poder Percebeu que não precisava temer as irmãs As fúrias buscavam punir apenas os que elas consideravam culpados O primeiro dos traidores Foi Briareu dos Hecatom Quando o bruto fez uma jura de sangue a Zeus E traiu o rei dos deuses mais tarde As fúrias entraram em ação rapidamente As irmãs perseguiram Briareu implacavelmente E quando capturaram a criatura Torturaram-a sem piedade Pois as fúrias achavam que a morte seria boa demais para esse perjuro Briareu dos Hecatomquiros Tornou-se um exemplo para todos Um símbolo especial para quem pensava em quebrar uma jura de sangue a um deus E quando o bruto fez uma jura de sangue a um deus